Não me importa o que você está sofrendo Se os boêmios já não querem mais teus beijos Porque teus dias pouco a pouco estão descendo E nada mais pode matar os teus desejos Hoje sozinha, embriagada, ainda reclama A mocidade e a beleza do passado Tua vaidade foi quem te jogou na lama Tua vontade era seguir o caminho errado Tua vaidade foi quem te jogou na lama Tua vontade era seguir o caminho errado Ao recordar aqueles teus dias de glória Quando era bela e os boêmios rodeados Naquela mesa erguia a taça da vitória E muitos homens por teus beijos embriagados Mas a velhice devagar veio chegando E teus boêmios pra você foi tão cruel E quem comprou teu doce beijo muitos anos Hoje sorri do teu farrafo de mulher E quem comprou teu doce beijo muitos anos Hoje sorri do teu farrafo de mulher E hoje eu vejo com meus olhos teu fracasso E eu chego a crer que este mundo é justiceiro Me abandonou para viver de braço em braço Na ilusão da liberdade e do dinheiro Agora vendo o triste fim de tua vida Não tem marido, não tem lar e nem abrigo Hoje teu nome é mariposa esquecida Se está sofrendo é pra pagar o que fez comigo Hoje teu nome é mariposa esquecida Se está sofrendo é pra pagar o que fez comigo Voltando pode viver de um fracasso Por aqui tem marido, não 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 tem marido eller làm em luci